Salve salve aí galera do Santos Depressivo, bagulho é louco, tamo aqui esperando o Rafa né? Tamo aqui esperando o Rafa, partir lá pra Vila, 100 anos do Alçapão, vamos Santos! Vamos Santão, hoje é dia histórico, amistoso, então não tem como a gente passar mal com a zaga do Santos A gente tá tranquilo Tá de boa hoje o jogo, não vamos sofrer tanto, assim espero né? Assim espero 100 anos da Vila, Messias de volta na Vila e o Guerreiro Léo também Gente, Guerreiro Léo Olê, 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 olê Léô, Léô Léô, Léô, Léô Salve aí galera, partiu mais uma agora Isso aí, vamo que vamo E hoje é dia de descobrir se o Benfica é tudo isso mesmo Vamo ver se o Benfica é tudo isso mesmo They just wanna see me fall but I spring out here Clouded thoughts I had to make it rain out here Toe to toe my name brought the ring out here Wish I well like I just brought the ring out here Everybody want a piece of the pie but they ain't work for it Wanting to be a god They try to go to church for a building an enterprise The prize is a curse two bodies I'm a side on the beat, I rehearse for it Calor de Saara aqui no Santos Deserto Tá quente Tá quente? Pra caralho Não, porra Mostra Música 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 É o santo remédio que cura a tristeza, traz felicidade Reduto do samba, força da arte, a voz da verdade Quando entra a bateria, tudo se agita, a alegria explode E aí minha escola de samba sacode a cidade Quando entra a bateria, tudo se agita, a alegria explode E aí minha escola de samba sacode a cidade Ala das baianas, fascistas, compositores Mestre, sala, porta, bandeira, os reais valores O Santos é minha paixão, fora no meu coração O Santos é a minha devoção O Santos é minha paixão, fora no meu coração O Santos é a minha devoção Seja só por a sua sorte Vencido o vencedor Vamos! 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quero que agora a comparação da chuta do jogador. Não se afundem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tu que és glorioso e o seu vento com amor e emoção. Nem amistosos o juiz coopera pra nós, mano. Vai sair o pastor e entrar o Messias. Histórico, histórico. Que matada, tio. Quase gol do Nogueira, mano. Quase gol do Nogueira. Quase gol do Nogueira. Ei, Luizão, vai tomar no cu. Ei, Luizão, vai tomar no cu. Ei, Luizão, vai tomar no cu. Ei, Luizão. Esse é o amistoso menos amistoso. Hoje a vida é meu, filho. É, viva, 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 viva. É, viva, 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 viva. Eu sou jovem do santo, eu sou jovem do santo Nogueira! 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 Ei, Luizão, vai tomar no tu! 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 Fabiano Nogueira quase meteu o gol aí Nossa, ele meteu boa! Até quem fez, o cara estreou, cara Eu pensei que ele tinha ido embora Santos! Segundo tempo já com a primeira participação Olha aí, vê se ele entrou bem Amistosa é a Copa do Mundo, tio Esqueceram de comprar o juiz, velho Esqueceram de comprar o juiz É jogo comemorativo Eu acho que o jogo não é combinado não Não é combinado! Tá valendo 3 pontos Eles combinaram errado, esse amistoso Quem tá entregando é o Santos, não o Benfica Vamos! E o time do Benfica, por sua vez Vai pro ataque, o juiz dá outro pênalti Ô Veríssimo, devolve meus 100 reais Filha da puta! Estamos a pão! Jogo de jogar! 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 Jogo de jogar comemorativo O que você achou do pênalti do Viriço? Ah, os dois, tomando um calçofo, foi mais vergonhoso, né? Ah, os dois, tomando um calçofo, foi mais vergonhoso, né? Bom dia, Valçafão, valeu noqueirá, valeu noqueirá, salvo o dia, salvo o dia, salvo amistoso. O torcedor do Benfica, bagulho é louco, você lembra do Marcel que jogou no Santos e jogou no Benfica? Sim, Marcel é um carequinha, central gante. Era bom, você gostou do que? Era bom, fazia gol, mano. Aqui não fazia nada, nada, nada. Aí empurrar umas bolinhas pra dentro, tava valendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui com o Joel Cruel. O Joel jogou hoje? Eu nem sei. Jogou. O que você achou da sua atuação? Ah... Vem lá do Camarões pro time de Portugal, pra jogar hoje pelo peixão. Então, é que... É, recebi a bola lá, mas... Joel Cruel. Vai, vai ficar pra próxima. Daniel Guedes aqui do Santos Depressivo. Mostra aí a tatu, mano. Zica mesmo, tio. Nascer, viver e no Santos morrer é o orgulho que nem tô com o Palmetre. Animal, mano. Valeu. Os caras me ofereceram aí, misturaram as Palmetres azul com a vermelha. Vamos lá. Esmino. Esmino, cara. E com Esmino. Zica é bom. Quero ter pegado. Ô, esse cara vem me levar pra São Paulo. Não, tô motorizado hoje. Mas... Esse foi o vlog aí contra o Benfica. 100 anos da Vila. 100 anos do tempo sagrado do futebol. Onde já jogou Pelé, Coutinho, Dorval... Pepe, William José, Gerson Magrão, Bill... Grandes nomes. Só fera, só fera. Até o próximo vídeo. Cês são fera demais. É nóis. É nóis. A minha banda me estrada. It's really woman's partner! Não, a min, 좋아요! É nóis. Bastante. Tem que ir